Vai se preparando que eu não vou ter paciência Se acho que eu não sei o que aprontou na minha ausência Não vou deixar barato, não vou fingir que não vi Eu já fiquei sabendo de outras bocas por aí Do copo de cerveja com delicadeza Ofereceu pra aquela moça sentar na sua mesa Não venha me dizer que foi só por educação Eu sei que tá querendo me levar a conversa Mas se você soubesse o que realmente me interessa É saber se você faz amor comigo como faz com ela Se quando vejo a morte a boca dela Fala besteira no ouvido como faz comigo Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo Como faz com ela se quando vejo a morte a boca dela Fala besteira no ouvido como faz comigo Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se é melhor com ela Do copo de cerveja com delicadeza Ofereceu pra aquela moça sentar na sua mesa Não venha me dizer que foi só por educação Eu sei que tá querendo me levar a conversa Mas se você soubesse o que realmente me interessa É saber se você faz amor comigo como faz com ela Se quando vejo a morte a boca dela Fala besteira no ouvido como faz com ela Fala besteira no ouvido como faz comigo Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo Como faz com ela Como faz com ela Se é melhor com ela É saber se você faz amor comigo como faz com ela